Olá, mana, como é que tu estás? Eu estou fixo, a carreira a brilhar Bué de fãs, bué de shows e sons a gravar Casei-me, já deves ter ouvido falar Tu estás magrinha tipo manequim Pelo contrário, engordei hambúrgueres, cachorros, enfim Filha tinha uma, mas agora tenho dois Tal igual ao que sonhávamos, a sós Vejo brilho nos teus olhos, deve ser love Espero que seja imperfeito tipo moço, ouve Eu vou ser sincero, vou dizer algo que há muito tempo quero Eu tô cansado De fingir que eu não sinto a tua falta Eu tô cansado De fingir que eu não sinto a tua falta Deixa rolar Deixa voar Tudo vai passar É o que o tempo diz Não adecer nada Deixa voar Tudo vai passar E serei feliz Cá se faz, cá se paga Nem toda luz que acende apaga Ontem amor, hoje ódio praga 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 Decidi largar a tua mão Mas deixei contigo o meu coração Tô arrependido, mas não quero voltar É contraditório, não sei como explicar Vejo brilho nos teus olhos, deve ser love Espero que seja imperfeito tipo moço, ouve Eu vou ser sincero, vou dizer algo que há muito tempo quero Eu tô cansado De fingir que eu não sinto a tua falta Eu tô cansado De fingir que eu não sinto a tua falta Deixa rolar Deixa rolar Deixa voar Deixa voar Tudo vai passar É o que o tempo diz Não adecer nada Deixa voar Tudo vai passar É isso É isso É isso É isso É isso Legenda Adriana Zanotto